Olá amigos, adquira já o material de 800 cantigas de cânticos para orixá, tá bom? Tem a despachayishu, cantigas de xirê completo, rum dos orixás completo, as festividades dos orixás, cantigas para recolher orixá, para tirar orixá para sala em suas devidas obrigações, festividades dos orixás, tá bom? Além disso tem o material de 64 sassanhas, todo o conteúdo acompanha a apostila na mesma ordem e sequência e também o material de 9 horas de aula de atabaque para você aprender a tocar atabaque no conforto da sua casa um material de qualidade que você consegue entender tudo direitinho, voltado para a sala de candomblé é só chamar o seu amigo Pedigam Anderson de Bessém pelo WhatsApp aí envio para todo o Brasil por correios ou por e-mail também se você preferir tá bom? Mais informações é só chamar o seu amigo Pedigam Anderson de Bessém no WhatsApp aí E aí E aí E aí